Segunda-feira, 26 de março de 2012, um ano sem Tiago Dias. Hoje é um dia triste para nós surfistas e amigos de Tiago. Neste ano, tivemos mais um evento de surf. Ele não estava conosco. Mas foi em eventos como esse que Tiago Dias sempre foi destaque com seus shows de aéreos. Tita, valeu Tita! A homenagem que o Raimundinho vai fazer e a Tita está vendo. Ao longo dos tempos, foram postadas várias homenagens. Aquele que sempre nos impressionou com o surf moderno e radical. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tiago Dias, parceiro de surf, de treino. E infelizmente é triste para a galera de surf, que conhece ele. E eu, particularmente, conheci ele desde o moleque, que crescia, surfava muito, tinha evoluído bastante. E vai ficar essa lembrança, vai ficar sempre nas nossas mentes. O Tiago surfando aí, mandando os aéreos, que era a arma dele. E queria deixar um recado para todas as molecadas aí, que isso saia de exemplo. Que a gente possa estar buscando sempre o melhor para as nossas vidas. E, acima de tudo, Deus. Bom, o Tiago Dias para mim, cara, é um excelente surfista. Além de boa pessoa, né? Ser um garoto novo, muito talentoso. Uma grande promessa de futuro aqui do Rio de Janeiro, que foi um precocemente. Não se sabe ao certo o que aconteceu até agora, mas o que se sabe é a sua grande perda e que é necessário essa infinidade algum dia acabar, né, cara? Esse negócio da galera andar se matando aí é entristecedor para a nossa comunidade. Deixamos mais uma vez a nossa homenagem com muito orgulho para você, Tiago. Que nessa viagem que você fez, você continue sendo esse campeão, com esse novo técnico ao seu lado, Jesus Cristo. E aí Tchau, tchau, tchau Tchau